Oi meus amores, oi oi minhas agatinhas, tudo bem com vocês? Oi tchau, no canal Ana Júlia e Renata Santos, que é minha mãe Então, eu tô aqui fazendo, eu tô aqui né, ajudando minha mãe fazendo um pouquinho Porque eu quero, e também, eu quero passar a supernova na sala né Então, eu ajudei minha mãe né, sendo que ela não pediu, eu tô fazendo sem ela pedir Então, ó, eu já vou te mostrar o que eu já fiz sem minha mãe mandar Gente, ó o resultado do meu pé véi, ó isso, isso daqui é só pó viu Eu já passei respirando aqui, ó, eu já sugerei, mas a gente tem que tirar né Vou botar isso aqui ó, pegaram aqui, aqui, cadê minha mãe? Eu vou deixar vocês aqui Pronto, voltei, ela vai me tirar o foda aqui né Ah mãe, você tá brincando, não é, você tá brincando aquilo aqui Não, você, eu não tô brincando Eu tava, mas ela não tá mais Porque eu quero ajudar minha mãe Eu faço o que eu quero Eu tô ajudando ela, porque eu quero E sai mais cedo E foi se vocês, se já gostarem, que eu falasse assim ó Ô Isabela, outra pessoa Um seguidor, e aí? Ó, isso daí você tá fazendo faxina porque sua mãe manda? Você vai gostar? Sendo que você mesmo tá fazendo? Sem sua mãe mandar? Me diz aí, nos comentários Ó, e também eu faço stories Eu faço stories também, pessoal Eu faço stories no estregue de minha mãe Vem a diva Vamos Vamos Música 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 Olá meus amores, tudo bom com vocês? Amores, vamos lá atualizar vocês sobre a minha vida que eu sei que é isso que vocês gostam de saber, né? De ver, é por isso que vocês vêm aqui no meu canal pra saber da minha vida, do meu dia a dia Bora lá? Então gente, vou atualizar vocês sobre tudo que aconteceu aqui Já paguei minha conta de luz Já paguei conta de condomínio Já paguei o IPTV que é o coisa que eu assisto Internet eu paguei no início desse mês Então já tá tudo ok com a internet também O que mais que vocês querem saber? Condomínio já tá pago, financiamento já tá pago Meu celular, gente, que estava quebrado Paguei pra ajeitar a tela, 170 reais Eu tinha ajeitado com a menina que eu ia fazer uma transformação no meu cabelo Eu ia botar fibra, né? Ficou 120 reais pra eu botar fibra no meu cabelo Só que acabou que meu celular caiu novamente Ele já tava com a tela quebrada E aí ele caiu novamente E eu fiquei com medo Peraí, Lua! Eu fiquei com medo, né? De ele terminar de quebrar Porque querendo ou não, eu não tô recebendo Aquele dinheiro, né? Enorme do YouTube Mas um pouquinho que eu já recebo já me ajuda, né? Então Que susto, achei que o celular tava carinho E aí, gente Então, né? Já me ajuda bastante Mesmo que não seja Aqueles valores altos que vários YouTube aí com bastante seguidores Tem e recebe, né? Mas já me ajuda Então eu precisava do meu celular Até também pra comunicação Porque eu trabalho fazendo faxina E eu preciso que as pessoas falem comigo Agendando a data e tudo mais Tá bom? Então Eu ajeitei meu celular Paguei 170 pra trocar a tela Aí o moço trocou Botou a pele com a de vidro E eu comprei, gente Uma capa nova Pro meu celular Porque eu tava andando com ele sem capa Eu tava já enjoada de usar a capa no celular E aí eu tirei Simplesmente tirei as capas Mas aí agora eu peguei Comprei uma capa nova Depois que trocou a tela dele, né? Aí eu comprei uma capa nova pra ele Pra ele não correr mais o risco De quebrar a tela de novo Meu celular, gente Eu acho que já tem um ano Né? Ou mais de um ano Não sei quando é que eu comprei esse celular Não sei Mas aí já tem mais de um ano Ou tem um ano Não sei, muito bem Tá bom? Mas é isso Essas são as atualizações Outra coisa Esse Trabalhei Como sempre eu trabalho, né? Até porque eu preciso pagar minhas contas E aí, gente É... Ontem teve festa pra eu ir Um aulão de dança Lá em Camaçari Eu não gravei vlog pra vocês lá Por conta que Eu queria me divertir, gente Eu queria curtir O meu momento Não trabalhar gravando vídeo Entendeu? Então Eu fui Curtir Dancei Sorri muito Fui muito feliz Graças ao meu bom Deus E aí eu tirei algumas fotos E gravei alguns stories Pro Instagram Que eu salvei E vou botar esses stories Aqui nesse vídeo de hoje Pra vocês verem Tá bom? Cheguei do trabalho agora Peguei Júlia Trouxe ela da casa da avó Ai que bonitinha, mãe Pera aí, mamãe Que mamãe mostra Pera aí Júlia ganhou, gente Um bocado de coisa Daquela moça Que minha mãe trabalha Né? Que a filha dela Tem uma filha menininha E aí ela mandou Um bocado de coisa Gente, de brinquedo A roupa E acessório de cabelo Um bocado de coisa mesmo Quando eu falo É um bocado É um bocado mesmo De coisa E aí A moça mandou pra ela Mas já já Eu mostro pra vocês O que é que ela ganhou Tá bom? Tô aqui desfazendo A minha sacola Três usos Obrigada Meu Deus Eu ganho num brega Só deve ser Meu Deus Pronto Deveguei, gente Mesmo que eu tenha O valor baixo Da minha conta Do juiz Mesmo assim Não é bom A gente ficar Deixando ligada Pelo amor de Deus Ai meu Deus Ter filho é maravilhoso Gente Vocês tem que casar Namorar Ou fazer qualquer outra coisa Na vida Mas tem que ter um filho Entendeu? Que vocês vão me entender Completamente A minha vida de mãe Como é que é Ganhei, gente Hoje na Lá no meu trabalho Eu olho ungido De uma moça Que vem de Vem de bronzeador Ela é cristã E ai ela me deu Disse que ia me dar Olho ungido E hoje ela me deu Olho ungido Ai eu gosto de passar Na porta Gosto de passar Nas minhas costas Gosto de passar No meu mantimento Em um bocado de lugar Daqui de casa Eu já amo receber Olho ungido Porque é maravilhoso Né? Pra quem crer E acredita Nesta religião Que é Igreja Não é coisa assim Né? É bom Agora quem tem Outras religiões Também gente É bom vocês Seguirem a sua crença Entendeu? Eu respeito todas Independente de De onde você seja Mas eu gosto De receber Esses coisinhas Entendeu? Mas aí agora Prontinho Já Tirei tudo Da sacola Agora eu vou fazer O que? Vou virar aqui A câmera Que vocês estão Cansados de olhar Minha cara Cinco minutos Já olhando Minha cara Vou mostrar Mais coisa aqui Pra vocês Bora lá gente Aqui tá a Júlia Quando eu sair Pra trabalhar Gente eu deixei Minha casa toda limpa Tá bom? Então o chão tá limpo O sofá eu sacudi Direitinho Ontem eu dormi aqui Gente É... Tem vezes que eu não durmo Né? Quando eu tô trabalhando Direto Aí eu não durmo em casa Eu durmo já no trabalho Pra economizar transporte Mas dessa vez Eu dormi aqui Porque eu saí Fui pra Uauão Ontem Então eu dormi aqui em casa Mas é mesmo assim Eu ajeitei aqui A mesa tá limpinha Né? Aqui ó Aí aqui gente Minha cozinha Ó Toda bonitinha Sem prato nenhum Só tem essas coisinhas aqui Meu fogão Tá vendo? Bonitinho Meu microondas O chão Tudo certinho Habitar com esses tapetes Porque eu lavo esses panos de chão Aqui ó Aí aqui tá minhas plantinhas Que eu vou botar agora Elas no sereno Porque elas ficaram dois dias Sem tomar sereno E elas amam o sereno E o sol da manhã Só que eu tô esquecendo Ela no sol de meio dia Aí acaba que muitas delas se queimam E acabam morrendo As florzinhas As folhas, né? Porque ela dá flor, gente Só que até agora Ela não deu flor comigo Mas graças a Deus Ela é guerreira Que ela tá pelo menos sobrevivendo, né? Pelo menos isso Agora, gente Eu vou mostrar Julia tá ajeitando ali O que ela ganhou Eu vou mostrar o que eu comprei Isso aqui, gente Foi macarrão Que a moça do meu trabalho me deu Por conta que sobrou Bastante Ela pegou e me deu Aqui, gente Vamos embora lá Ó O macarrão que a moça me mandou Tá com uma cara de gostoso Que tá Uma delícia Eu acabei não almoçando hoje lá, gente Por conta da correria, né? Das vendas Graças a Deus Hoje foi cedo Vendemos tudo Mas Mesmo assim Eu não Hum Eu não almocei lá Tenho que ajeitar Minha geladeira, gente Tá bagunça Ó Vou tirar tudo daqui, gente Pra mostrar pra vocês O que eu comprei Com o meu dinheiro Do meu trabalho Na praia, tá bom? Vendendo as marmitas Pronto, meus amores Comprei algumas coisas Foi mais produto de limpeza Dessa vez Ó Comprei dois biscoitos Um de limão pra mim E um de brigadeiro pra Julia A gente já comeu Duas laranjas Eu tô com vontade de chupar laranja Então eu comprei uma pra mim E uma pra Julia É só duas mesmo Tá bom? Mais um pacote de absorvente Porque o meu só tem Meio pacote aqui E no início do mês que vem Provavelmente ela desce Então Ah, Renata Por que provavelmente? Porque minha menstruação É irregular, gente Então tem vez que ela desce no início Tem vez que ela desce no final Ela desce quando ela quer É assim a minha menstruação Tá bom? Ela não tem data certa pra descer Aqui, gente Tem essa pedra sanitária Tá vendo? Eu não chamo mais de cheirinho de vaso É pedra sanitária Comprei de R$1,90 Comprei uma só mesmo Que é pra amanhã Eu lavar o banheiro E eu vou botar ela Mais um sabonete Que aqui só tinha um Mais um sabonete Que aqui só tinha um Dois desinfetantes Desse aqui, gente Que acredite se quiser Eu paguei R$2,50 Nesses desinfetantes aqui Da Veja R$2,50 eu paguei De piso e parede Tecido, na verdade Tecido, piso e parede Tá vendo? Eu posso passar em tudo, gente Tudo, tudo, tudo Pera aí, meu amor Aí comprei também, gente Esse sabão em pó E eu tô indignada Por quê? Eu não gosto desse sabão em pó Dessa marca aqui, ó Em pó Porque eu nunca usei, né? Na verdade Tá bom? Então eu não sei Se é bom ou não Mas eu gosto dessa marca aqui Líquido Que é o que eu mais uso E eu olhei lá, gente Na parte dos sabões Em pó E eu não vi O dele em líquido Dessa marca aqui, ó Da marca do mercado O Ecobon E eu não vi em líquido Então eu peguei esse Passei E quando eu tava indo pra casa, gente Que eu olhei Pra frente do mercado Tava bem lá na vitrine Na frente do mercado O meu sabão líquido E esse daqui foi R$2,00 Um pouquinho R$3,00 E o líquido tava R$5,30 Que vem um litro de sabão líquido Esse daqui vem 500 gramas Mas é isso mesmo É pra aprender Aí aqui, gente Tá a notinha Ó Eu comprei primeiro, gente Esse daqui Porém sem um desse Tá bom? Sem um desse Só foi essas coisas aqui, ó Que aí deu R$17,00 R$17,57 E deixa eu mostrar pra vocês O valor do Veja Aqui, ó Desinfetante Veja Power Açom Pinho Tá vendo? R$2,50 Promoção Porque eu gosto de mostrar as coisas Entendeu? Aqui, ó R$2,50 Paguei Nesse desinfetante aqui, ó Que é caríssimo Dessa marca Aí eu fui E comprei outro Que foi o segundo Aqui, ó Desinfetante Veja R$2,50 Olha isso, gente Muito bom, viu? Muito bom Foi no atacarejo, gente Se tem mais Não sei Porque já tem Algum tempinho aí, né? Então É isso, gente Tá bom? De comprinhas foi essa Agora eu vou mostrar As coisas que a Júlia recebeu Ela ainda tá ajeitando aqui Foi bastante roupa Gente, graças a Deus Ela tava precisando Olha lá, gente O que a Júlia recebeu, gente Bastante roupa Graças a Deus Já queria já agradecer Tá bom? Eu não sei o nome da moça, gente Também não sei se ela gostaria De ser exposta aqui Tá bom? Falando o nome dela Mas eu queria agradecer demais Demais mesmo Por ela tá mandando Todas essas roupas Pra minha filha Porque quem tem filha Quem tem filho Nessa idade de 7, 9, 10 anos Qualquer idade, gente Sabe que criança Cresce muito rápido E perde rápido Muito as roupas Tá bom? Perde muito rápido as roupas E, Júlia Você viu o estantinho de roupa Que a Júlia tinha, né? E esse daqui Já vai acrescentar mais ainda Graças a Deus É o adeus, gente Essa calça Essa saia Essa blusa da Frozen Essa blusa da Minnie Essa outra aqui Que amarra na frente Essa bermudinha aqui, ó Tá vendo? É, na verdade É uma calça midi É tipo midi Esse vestidinho aqui Essa blusinha Essa outra calça Essa outra blusinha aqui Que é de manga Eu acho que é de manga Essa blusinha aqui Do cavalo É de unicone Aí tem essa Esse sobretudo aqui, gente Ó Que lindo Pra usar de... Meu pé Licença Pra usar de noite No frio Tá bom? Aí tem É... Aqui, gente É aquelas Blusa pra piscina Sabe? Maravilhosa, gente Com proteção Muito boa mesmo Muito obrigada, viu? Que a dela já tava manchada Vai ser maravilhoso Pra esse verão Aí aqui, gente Ela deu esse conjunto lindo Olha isso Que conjunto lindo, gente Que ela deu pra Júlia Novinho, novinho Olha isso Novinho, novinho Que eu falo assim, gente Que ela usou A menina dela usou Tá bom? Só que não tá Tão velho Então por isso que eu falo Novinho, novinho, novinho Mas todas essas roupas aqui Foram usadas E doadas pra Júlia Tá bom? Mas a gente não se importa por isso A gente agradece muito E aceitamos sim Tá bom? Porque Júlia realmente Estava precisando Então aqui, ó Aí Ela mandou essa calça Essa outra blusa Aí aqui vem Aqui vem, gente A coisinha de laços Que ela mandou pra Júlia Júlia já tem aqui Uma cestinha cheia de laços Né? E ela mandou mais E ela mandou mais É, essa cestinha de laços Gente, tem que jogar um bocado de laços fora Porque 90% dessas cestinhas aqui Não presta Amanhã eu tenho até que fazer isso Pode deixar aí Aí eu tenho que fazer isso amanhã Mas aí aqui, ó Ela mandou esse Vai botando aí na cestinha Ela mandou esse Não, primeiro eu venho com ele Tudo bonzinho, viu, gente? Aqui, ó Tudo bonzinho pra se usar Aí tem esse aqui também, ó Tudo bonzinho, ó Esse Eu vou com ele na escola É, que é a cor da farda dela Aí tem esse aqui também Verdinho, água Aí vem esses dois aqui, gente Que é conjuntinho Olha que lindo É Pra quando eu fizer Pra quando eu fizer trança Combina com esse look, ó É Pra usar pra sair Aí deu esses dois aqui também Que é conjuntinho Olha lá que lindos Vermelho e branco É Minha roupa favorita Aí deu esses dois aqui Também conjuntinho, gente A coisa mais linda Foca Aí, ó Também conjuntinho A coisa mais linda Esse aqui E deu, gente Essas duas chuchinhas aqui, ó Deu essas duas chuchinhas aqui, gente Assim, ó Com esses pomponzinhos Que também É conjuntinho Não puxa, não Que também é conjuntinho Tá bom? Ih, Renato O que é isso aqui? Isso aqui, gente É um carrinho de controle remoto Tá também funcionando Perfeitamente Só precisa da pilha Tá bom? Que Julia também ganhou Ela é da Disney Das princesas E aí, ó Só precisa da pilha Pra ela brincar com ele Precisa da pilha aqui Que você abrir aqui Você vai ver Que você vai achar rapidinho Viu? Precisa da pilha aqui E dessa pilha aqui também Tá bom? Aqui, ó Dessas duas pilhas Que aí ele funciona Perfeitamente Tá bom? E aí anda muito rápido E aí futuramente Eu vou comprar a pilha Pra ela poder usufruir Desse brinquedinho dela Que ela ganhou também Ela vem falando Gente, pra cima da câmera Vê se eu aguento Mas agora eu vou dobrar Tudo isso aqui Né? E vou meio descansar Porque graças a Deus Não tenho nada pra fazer Hoje aqui em casa Tá tudo feito Então é só guardar as coisas mesmo Tomar um banho E relaxar E é isso, meus amores O vídeo de hoje foi esse Só foi mesmo pra atualizar vocês Que eu sei que vocês estão estressados aí Porque eu não tô postando A minha vida Mas a minha vida Não tem o que se postar, gente Tá sendo isso aí A única coisa que eu esqueci De mostrar agora Nesse vídeo, gente Foi isso aqui, ó As lembrancinhas Que eu ganhei Do show que eu fui Do auão Eu ganhei, gente Essa canetinha Tá bom? Aqui lá Ganhei Uma amostra grátis Desse perfume Da Oboticário Aqui O que mais? Ah, ganhei um priuíto Que eu dei de presente Pra uma menininha Aqui do condomínio Maravilhosa A filha da minha vizinha Que me trouxe pra casa Obrigada, vizinha É a mesma vizinha, gente Que me deu O hack, tá bom? E ganhei, gente 45% Em um centro médico De uá de Camassari 45% de desconto Em um centro médico De uá de Camassari Tá bom? Esses foram o brinde O brinde da festa Que eu fui Fechado? Então é isso O vídeo de hoje foi esse Um beijo da rei Tchau, tchau Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau